Portanto, Channel Zero, ok, é uma série do sci-fi. Brace yourselves. Portanto, Channel Zero foi aquela série que, sci-fi, brace yourself, e que tipo, não foi má de todo. What the fuck? Tipo, sci-fi fez uma série até bem feita. Temos uma série que muita gente está a dizer que, oh meu Deus, é a série mais creepy que se eu este ano. Que eu não acho. É bastante creepy e deixem-me dizer que os putos que eles usaram nestas séries, fizeram-me seriamente reconsiderar a cena de ter filhos. Porque, tipo, fuck you kids, man. Portanto, Channel Zero, e tipo, o nome indica Channel Zero, é supostamente sobre umas emissões que passam na televisão que só os putos conseguem ver. Tipo, os adultos se olharem para aquela merda, tipo, está formigueiro. Nada creepy. E o que eles veem é um programa que é o Crystal Cove, tipo, mais creepy é. E essa merda faz com que os putos matem pessoas. Pronto, assim, tipo, long story short é isto. Temos uma premissa que é até interessante, e a série até é interessante. O ator principal é um bocado panhonha, mas eu creio, e isto também tendo em conta ao final da season, que ele é panhonha porque a personagem precisava de ser panhonha. Porque ele, no final, ele mostra uma parte de si que foi do género, ok, este gajo até não é mau ator, mas a personagem é que se calhar não era a mais interessante de todas. E a série é gira porque é uma ideia original. E digo uma ideia original no sentido que é uma nova série, mas porque a ideia em si é original, que é um programa de televisão que só crianças conseguem ver. É, digamos, isto realmente é novo e faz sentido, dada a mística da série. Pega ali alguns elementos de Stranger Things, tipo, com a cena, imagina, do Upside Down, e isso tudo, mas quem vir percebe mais ou menos o que eu quero dizer, quem não vir, tipo, acho que serve para criar ali o bichinho. É uma série que não é muito longa, esta pequeninha, tipo, tem 6 episódios, de cada um de 40 e pico minutos, vê-se extremamente bem. A série é lenta, é uma série que toma ali um bocadinho o seu tempo a desenvolver, mas, holy shit, o último episódio, pá que é, muito bom mesmo, tipo, tem um payoff muito bom, e é daquelas séries que acabou e a gente, porra, eu quero a Season 2. E obviamente que não tenho a Season 2, até porque nem sei quando é que eles vão fazer a Season 2. Mas o que importa é que realmente quando a Season acaba, tipo, ficamos com vontade de ver a 2ª Season, e de saber tudo o que aconteceu, porque há cenas ali, they're fucking creepy. Para vocês terem noção, existe um monstro, que, tipo, tem o tamanho de uma criança, tipo, give or take, e, tipo, toda a superfície dele são dentes. Yeah, é brother creepy. E ele, quando se mexe, parece, tipo, o som que os dentes fazem, tipo, a ressaltar um dos outros, tipo, que dizia. É muito estranho. Funciona brother bem, tipo, há lá situações que o gajo, tipo, está mais assim na luz profunda, que é do género. Yeah, e quem diz este, tipo, há lá mais monstro, quem vir o trailer, tipo, vai ver, há mais monstros interessantes, que são explorados, bem explorados na série. E há toda ali uma sub-drama que não foi explorada nesta Season, que deve ser para a 2ª Season, que é bom. Tipo, foi bom eles terem deixado, tipo, para esta 2ª Season, até porque eu acho que eles fizeram a 1ª um bocadinho a medo do género. Não sei se vai ser bem recebido, não sei se não vai ser bem recebido, porque, ó, tá, é sci-fi, e sci-fi é o canal que nos trouxe, tipo, Sharknados, e, tipo, Tubarão de Três Cabeças e merda assim do género. Portanto, por exemplo, que o pessoal fosse um bocadinho a medo, mas é uma série que, tipo, demora o seu tempo para chegar a algum lado, mas depois quando chega é bastante fixe. Portanto, já, tenho uma sálida aprovação, eu aconselho esta série, tipo, não digo para fazerem prioridade dela, de maneira nenhuma, mas, tipo, pá, imagine, quando acabarem as séries que têm para ver, vejam, Channel Zero, it's fucking worth it, tem cenas creepy, portanto, cá a pessoa quer dizer, ó, meu Deus, é a série mais creepy este ano, não é. Tipo, American Horror Story foi bem mais creepy, filha da puta. Portanto, já, tipo, ó, se quem já viu o Channel Zero, tipo, dê a sua opinião, digam o que é que acharam, o que é que não acharam, por exemplo, pouca gente vai ter visto isto, mas, hell, fuck it, eu vi, eu curti, e venha a Season 2, tipo, também para fazer review para o canal, portanto, já sabem, se curtiriam do vídeo, like, se não curtiriam do vídeo, dislike, se gostaram, bem, like, share, subscrevam o canal, eu sou o Frutas, and I'm out.